Meus amores, bom dia pra vocês. Olha onde eu tô. Vim correndo no mercado comprar uma coisinha pro almoço. Porque levantei, levantei hoje naquela fascinação, naquela lavação de varanda, tirando xixi de cachorro e limpando o que tal, lavando as coisas. Tirando as coisas, então vim agora comprar umas coisinhas pro almoço, meus amores. Aí vou comprar uma carninha ali, acho que eu vou levar um tomatinho pra fazer o molinho. Fazer uma farofinha. O mercado tá lotado. Viu, meus amores, como o mercado tá lotado? Vou levar o tomate, tá R$1,99. Olha que tomate bonita. Eu não vi. Não, não, não tá pra comer. Não, tá bonita, assim, pra usar hoje não dá. Não. Mas como é que ele tá? De vez. É verdade. Ele que levou uns dias. A não ser que você levar um mais madurinho pra hoje, assim, ó, assim, aí você deixa um devês que dá pra você comer depois. É. Você acha? Então acho que assim dá certo. Tem que procurar bem. Hoje eu vou usar. Como eu vou usar hoje, eu vou pegar um mais madurinho. Meus amores, tamo fazer na feira. R$1,99 o tomate. Você tá certo. Tem que levar pra comer amanhã. Pra linguiça vai demorar, meu. Linguiça? Eu acho que deve ter embalado ali. Meus amores, tamo aqui no mercado selecionando o negócio. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer lá na churrasqueira uma carninha de boi só. E fazer a mistura e pronto. Isso que nós vamos fazer. Tô escutando gente falar ali. Ela faz vídeo pro YouTube. Nós vamos passar no vídeo. Ó. Agora eu vou pegar a cebola. A cebola tá R$1,99 também. Vou comprar um pouquinho. Alho também nós não temos lá em casa. Vou pegar essa cola pequena. Porque se eu pegar essa grandona é desperdício. Se eu vou levar pouco, né? Vou escolher na cebola agora. Cebola tá R$1,39. Abaixou, meus amores. Vou aproveitar. Chega o dia de fazer compra. Aumenta e a gente aproveita de uma vez. Pimentão vou levar um vinho. Aqui, já que eu tô aqui em frente de vocês. Eu já vou pegar o alho. A gente pro mercado assim. Não pode trazer tripé não. Porque... Porque a gente anda muito. Anda pra lá. Anda pra cá. Levar alho. Eu vou levar umas coisinhas básicas. Que daí a pouco. A gente tá fazendo compra de novo. O alho tá R$1,99. Tá o preço que ele costuma tá mesmo. Tem uns desmulhados que às vezes fica aqui que eu adoro. Mas hoje não tem. Peguei alho, cebola. Agora eu vou pegar um pimentão. Pimentão acho que eu vou pegar um só. Não tô vendo pimentão não. Achei. Pimentão tá R$3,99. Vou levar um porque eu tenho um pedaço lá. Não tô vendo pimentão não. Vou levar um. Não, dois. Você vai jogar. Peguei dois. Tinha. Tô vendo. Eu vou querendo fazer uma saladinha de batata. Sabe quanto tá a batata? R$0,88. Menos de um real. Vou pegar ali. Aí eu aqui, ó. Botei, eu fiz o alho. Eu tô fazendo um alho. De tripé. Eu fiz o alho de tripé, gente. Vou fazer uma pimentinha rápida. Agora vamos lá na batata rapidinho. Eu vou levar pouca também. Vou colocar o maonese lá em casa. Vou pegar um pouquinho de batata. A batata tá bonita. Pra R$0,88. Tô na batata. É porque o Tony também tá ali na fila pra pegar a carne. Porque ele tá trabalhando de obra hoje. Então ele foi trabalhar a parte da manhã. Eu fiquei faxinando a parte de fora de casa. Vou mostrar pra vocês o restante do armário montado. E já preparando a comida, tá? Ele vai pegar a carne. Agora a gente se vê lá em casa. Eu vim aqui mostrar pra vocês aonde a gente tá. Mas nós já estamos indo pra casa, tá, meu amor? R$0,88. Pronto. Peguei batata, peguei cebola, peguei tomate, peguei pimentão. Peguei alho. Agora nós vamos... Nós vamos ali. Se tiver alguma novidade, eu mostro pra vocês. Se não tiver, a gente vai se ver lá em casa agora quando eu chegar. Olha, meus amores, nossa comida, ó. Zeus tá lá latindo. Já chegamos, cheguei correndo, mas eu ajeitei tanta coisa. Tô desocupando a sala pra dar uma limpa. Eu queria mostrar pra vocês. Ó o armário já montado, meus amores. Olha o armário aí já montado. Ó. Tá dando pra ver? Essa aí é a outra parte do armário. Olha que bonito. Ó. Aí, ó. Tô limpando ainda. Mas já tá praticamente limpo. Eu já tô dando um jeito. Falta alguma foto dessa parte de cá pra limpar. Olha que bonito que fica. O conjunto todinho do armário. Só que pra você organizar a louça, separar lugar, isso demora. Não é fácil, não. Ainda mais eu que não tô acostumado. Eu não sei organizar direito. Tô aprendendo a organizar. Liguei, tem um vídeo na internet pra me ajudar a organizar as coisas na casa. Olha o coção. Tô dando uma geral aqui dentro, ó. Tô dando uma geral, sapateiro, limpando o chão da sala, desocupando. Ajeitando tudo. Aí. Agora eu vou mostrar pra vocês o almoço, ó. Vou mostrar pra vocês esse almoço espetacular, ó. Olha que almoço. Fizemos um churrasquinho pra nós mesmos, que na verdade... A gente já comprou um material de churrasquinho pra comer fora. Olha lá o Tonho aí. Nós tá trabalhando lá em cima. Fazendo obra hoje, que é sábado. E ver almoçar. Tá todo surdo de obra aí. Aí botamos. Já tá melhor do rins, tá, meus amor? Tomou o medicamento. Cês acreditam que nós fomos de novo? Duas horas da manhã saímos de lá. Saímos do hospital. Mas agora, ó. Olha o nosso almoço aqui, ó. Vou mostrar direitinho. Adoro mostrar o almoço do dia pra vocês, ó. Ó. Não é uma sozinha, não. Compramos um pedacinho de carne de boi e compramos... E compramos... Um... Umas asinhas, os grumetes. Hum... Tá. Beijo. Aí, nós já almoçamos. Almoçamos. Aí a mãe dele viajou, o pai dele aproveitou pra almoçar pra gente. Agora, eu vou acabar de ajeitar essas coisas. Guardar as coisinhas que sobrou. E... Terminar a faxina. Porque eu tô em geral faxina. Aqui fora também eu tô com faxina. Quer ver? Ó. Tô ajeitando as coisas, ó. Tô ajeitando as coisas. Eu botei esse armário que tava na sala, que foi de meu casamento pra fora de novo. Então, eu tô fazendo um cercado aqui, ó. Esse cercado que eu tô fazendo aqui, meus amores, sabe pra que que é? Pro Zeus não passar de lá pra cá. Porque ele passa de lá pra cá. O que que acontece? Fica muita... Ele bate nessa porta aqui da cozinha. Então, eu já lavei todo esse chão de manhã. Olha como é que tá lindo. Já lavei esse chão de manhã todinho. Lavei o chão da churrasqueira. Agora, nós acabamos de almoçar, que nós almoçamos lá, ó. E eu vou ajeitando, continuando as coisas. Lavei esse chão, lavei o chão de lá. Agora, eu quero organizar debaixo desse armário aqui as coisas. As coisas que a gente usa há pouco. As coisas que a gente tá lá da dispensa, que vai pra dispensa. Então, enquanto a obra da dispensa acaba, não acaba, eu vou deixar as coisas aqui. Eu vou deixar as coisas aqui debaixo e cercar aqui pra cachorro não vir pra cá. Porque senão faz bagunça na casa inteira. Porque eu deixei a casa dele aqui nesse canto, né? Aí o pai dele veio agora e botou com ele aquela casa lá fora. Sendo que daqui a pouco eu tô indo ficar com pena e bota a casa aqui de novo. Então, tipo assim, se deixar ele muito aqui, se deixar ele muito aqui, faz muita sujeira. Porque como ele é filhote, ele tem cinco meses, ele pega, às vezes, ele deixa de fazer o xixi lá fora e quer fazer xixi aqui dentro. Então, fica cheiro ruim, né? Toda hora que você tem tempo, uma hora que você tem que sair, uma hora que você tem que sair. Você tem que ficar o dia inteiro na rua. Quando você chega, tá tudo empesteado. Então, a gente botou a casinha lá. Hoje eu levantei, botei aquele líquido de citronela, lavei tudinho aqui, lavei. Tá cheiroso. Agora eu vou pegar e vou ajeitar as coisas e separar aqui pra ele não passar. Porque às vezes eu quero ficar com a porta da cozinha aberta fazendo as coisas, mas com ele aí não posso. Tem que viver com a porta fechada, então fica ruim. Então, ele tem que acostumar lá, com a casinha dele lá no quintal, tudo direitinho, pra poder a gente ter essa área aqui pra gente. E tá sempre pronta. Porque chega alguém, tá sempre limpo. Né, meus amores? Meus amores, essas coisinhas que eu tô fazendo hoje na parte da manhã, né? Levantei nessa faxina. Vocês sabem que o dia que a gente levanta, botei roupa pra lavar, tá lá batendo. O dia que a gente levanta pra botar tudo em ordem, pra ajeitar tudo, com a gente em cima de organizar a casa, ter lugar pra tudo, isso toma tempo, não é do minuto pro outro. Então, a gente vai arrumando as coisas no lugar, vou separando as coisas que é das crianças pra entregar nas mães, fazer assim. E vou deixando tudo assim. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Não é grandes coisas que eu mostrei de manhã, né, meus amores, que eu fiz. Mostrei meu almoço, mas é porque eu tô nessa luta da faxina, tá? Fiquem com Deus, meus amores. Bom dia pra vocês. Eu sei que é boa tarde, mas eu adoro dar bom dia. Bom dia, Deus abençoe. E ó, um beijo no coração de cada um de vocês, tá, meus amores? Beijo. Meus amores, sentei aqui fora um instantinho, acabei de almoçar. Acabei de almoçar. Aí depois do almoço dá um desânimo da gente continuar o serviço, mas eu vou continuar. Daqui a pouco eu já tô tampando de novo. Mas eu queria falar, gente, que saudade que eu sinto da minha neta. Meu Deus do céu, quando não fica aqui, quando não fica aqui, meus amores. Ó, tô até lá em cima trabalhando, né? Fazendo as coisas lá. Mas eu, eu tô morrendo de saudade das minhas netas. E a minha neta, eu sinto muita falta das minhas netas. Nossa mãe, nem se fala. Tô aqui, acabei de almoçar. Parece sempre que fica um vazio, né? Parece assim. Você tem seu marido, o amor do seu marido. Mas como é que pode Deus ser tão, tão divino assim, né? O amor do marido é diferente do amor de filho. O amor de filho é diferente do amor do neto. Tá eu aqui, meus amores. Aqui bem pensando em minha repichinha. Faz bagunça? Faz, mas a gente não fica sem. Bota, toca o terror dentro de casa. Quando tá as quatro juntas, então, toca o terror. Tira tudo do lugar. Briga uma com a outra, aquelas coisas todas. Mas é coisa que a gente, que a gente tem e sente falta. Isso que eu queria falar com vocês. Como é que tá o tempo aí, meus amores? Porque o tempo aqui tá nublado. Hoje amanheceu um solzinho, mas agora de tarde tá bem nublado. Olha aí. Olha como é que tá o clima hoje, meus amores. Olha aí. Tá bem nubladinho. Botei roupa lá pra lavar. Fiz as comprinhas que ia mostrar pra vocês. Acabou que cheguei. Pra fazer o almoço correndo. Quando eu vi, já tinha tirado da bolsa. Eu já tinha botado as coisas tudo pra fazer. Falei, ah, meu Deus. Eu não gravei isso pro meus amores. Tá vendo, meus amores, outra coisa? Hoje eu não fiz retoque aqui com o rime. Igual eu tenho mania de fazer. Nem na minha sobrancelha. Ela fica branca assim, ó. Fica branca assim. A sobrancelha parece branca assim. E essas partes assim, toda branca. Né? E... O Toy. A gente ia até cedo, né? Pra casa dos amigos. Igual eu falei que eu sei. Mas... Não dava. Muita coisa pra fazer. Olhei por lado, precisando dar uma lavada nesse salão. Fui, lavei o salão cedo. Aí o Toy foi. Deu um furo ali na parede. Pra água escoar pro lado de fora. Porque não tem ralo no salão. Né? Aí ele deu um furo na parede. No cantinho aqui. Na parede pra poder... Agora fica muito mais fácil. Eu posso lavar. Passar o rodo. E tem pra onde a água ir pra fora. Que assim fica muito mais fácil ficar limpo o salão. Muito mais rápido de limpar. Como eu passei o rodo em tudo. Secou rapidinho. O chão já tá secando. Já tá secado. Já já tá seco. E brilhando. Entendeu? E... Fui lavei aquela pia do banheiro social ali. Ontem fui abrir aquela pia. Saiu o cano da parede. Saiu molhando o armarim. Porque foi colado mais ou menos. Então vai ter que pegar. Secar. Muitas coisas que a gente já fez, meus amores. Muitas assim. Coisa que nós já fizemos. Já pagamos pra fazer. Tem que tá fazendo retoque atrás. Igual esse cano. Saiu lá de debaixo da pia. Já tem que colar de novo. Outra coisa. O nosso banheiro também foi construído. Lembra que vocês falaram com nós. Comigo. Toda vez que eu vou fazer. Que eu vou fazer alguma arrumação na cozinha. Que tem umidade na parede do azulejo da minha cozinha. Lembra? Que de vez em quando vocês falam. Dona Rúbia. Tem umidade aí na parede. Aí. O que é que vai acontecer? Vai ter que tirar um azulejo ou dois. Da parede do banheiro. Pra ver a junta. A junta. Que deve ter quebrado. Ou um cano dentro. Aí botaram o piso assim mesmo. Com aquele cano quebrado. Agora fica aquela umidade. Tem que tirar. Porque senão a gente bota a casa até em risco. Ainda bem que eu tenho bastante piso daquele. É só tirar um piso. Trocar a pecinha. E colocar de novo. Pra parar a infiltração. Tudo isso nós vamos ter que fazer. Meu amor. Então a luta da gente é grande. A gente faz as coisas. Mas como a gente não entende muito de obra. Como a gente não entende muito. A gente vai aprendendo. Vai vendo. Onde que está o defeito. Vai inconsertando. Aí. O Tonho estava vendo. O Tonho que viu. O Tonho falou. Não. Tem que acabar com essa infiltração aí. Que isso daí vai fazer mal. Mas vocês já tinham me falado. Então conclusão. Aí vai ter que tirar o piso. Estou lá. Quando der ele vai tirar aquele piso. Pra arrumar aquele. Aquela pecinha. E trocar. Porque não pode ter vazamento na parede. Pra dar umidade na parede. Depois não para em bolso. Sem contar. Que bota em risco a nossa obra. Né meus amor. Depois eu falo mais coisa pra vocês. Tá. Ó. Beijo. Deus abençoe. Um bom sábado. Deus abençoe a vocês meus amor. Muito. Não esquece de votar no Facebook. Pro prêmio da Influência. Tá meus amor. Não esquece não. Você que tem Facebook. Você vota pelo Facebook. E chama seus amigos. Chama quem vocês conhecem. Os nossos amor. Que vocês sabem. Que gosta da gente. Pra votar em nós. Tá. Um beijo. Beijo meus amor. Tchau. Tchau.